Bom, na manhã de hoje, converso com o senhor José Manuel Sobrinho, gerente de culturas do SESC Pernambuco e também com a senhora Valkyria Dias, coordenadora de artes visuais do SESC de Pernambuco. O SESC Pernambuco, o SESC Lê, aqui em Araripina, está realizando. Onde tivemos a abertura, logo em seguida tivemos uma peça teatral muito importante, muito bonito. Para quem entendeu, eu acho que bateu no coração de muita gente. Bom, converso com o senhor Manuel e ele vai nos falar desse projeto. Então, eu primeiro quero dizer que Araripina é uma cidade muito querida, é uma cidade que é um prazer enorme estar aqui trabalhando, participando dessa construção. Uma cidade se faz a cada dia, uma cidade se faz no seu dia a dia. E o SESC aqui em Araripina tem um papel muito importante no campo da educação, dos esportes, da educação para a saúde e da cultura. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, que é participar desse processo, que é contribuir com esse processo, construindo as políticas de cultura do SESC em Pernambuco e particularmente aqui. A aldeia princesa do Araripina, que a gente começou ontem e que vai durante 15 dias aqui, é uma mostra de arte e cultura que envolve todas as manifestações artísticas, cinema, literatura, artes visuais, música, teatro, dança. E o objetivo da gente é oportunizar a cidade, o contato com as manifestações culturais, entendendo a importância que a arte tem na vida das pessoas, a importância que a arte tem na construção de uma cidade tão importante para Pernambuco como é Araripina. Sabemos que o SESC, não só em Pernambuco, mas no país inteiro, trabalha justamente com isso, na formação do cidadão, na formação cultural, inclusive prestigiando artistas nacionais que estão começando. A nossa cultura aqui em Araripina, no meu entender, está começando agora com a atuação do SESC, ler em Araripina, trazendo esses valores que são peças fundamentais para os cidadãos. Sabemos que ainda tem muito a caminhar, mas porém o SESC vem cada vez mais trazer isso para cada um de nós, Araripinas. É difícil fazer arte no sertão de Pernambuco? Você colocou muitas questões aí para a gente pensar. Primeiro, dizer que nós entendemos o papel da arte como muito importante na formação, na história do povo brasileiro. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é que nós entendemos o processo artístico como processo educativo, de educação do povo, de construção de uma vida mais justa, mais equilibrada, mais saudável. Então, a gente entende artístico como saúde, a gente entende artístico como lazer, mas, principalmente, a gente entende artístico como educação. Esse é o nosso principal, assim, é o nosso principal meta, é o nosso principal objetivo. Trabalhar artístico como educação, como construção. Esse é um aspecto que eu queria colocar. Um outro aspecto é que a gente entende que a história da cultura de um povo nasce na sua origem. Então, a Araripina tem manifestações culturais desde a sua origem, desde o seu começo, vem lá de trás. O que nós estamos fazendo é contribuir para dar continuidade e visibilidade a essas manifestações. Então, no nosso entendimento, a arte e a cultura de Araripina não nascem quando o Sesc chega aqui. Ao contrário, já vem, tem toda uma ancestralidade, tem toda uma origem, está lá ligada à sua raiz. Nesse momento, nós precisamos estudar essa história, manter essa história viva e continuar construindo a história da arte aqui na cidade, aqui na região. Fazer, trabalhar com cultura, trabalhar com artes em qualquer lugar do Brasil é difícil, porque não há entendimento da importância da arte. As políticas públicas não entendem a importância da arte. A iniciativa privada não entende a iniciativa da arte. Então, termina que fica sendo um trabalho muito corajoso dos artistas, dos produtores, dos pesquisadores, dos professores de artes, que ficam muito isolados e que ficam muito sozinhos. É muito importante que a iniciativa privada entenda o papel da arte numa cidade como Araripina e invista e acredite no artista da cidade. Tem muito artista bom aqui em Araripina que não consegue mostrar o seu trabalho, que não consegue fazer o seu trabalho porque está sozinho. Também a iniciativa pública, seja no âmbito do município, do estado, do governo federal, é muito importante. A arte precisa receber o mesmo tratamento que a educação, que saúde, que habitação, que segurança, que transportes, porque a arte faz parte do cotidiano das pessoas. Então, difícil é em todo lugar. Só que o pessoal de cultura é militante, acredita naquilo que faz. Se não acreditar, não dá conta. Se não acreditar, não chega até as pessoas. Então, eu sou mais otimista, entendeu? Eu sou mais otimista, eu vejo muita coisa boa acontecendo no Brasil, eu vejo muita coisa boa acontecendo em Pernambuco e eu vejo muita coisa boa acontecendo em Araripina. É preciso que esses artistas se fortaleçam, entendam que eles fazem parte de um movimento, se juntem e deem enfrentamento e criem espaços e criem oportunidades. No SESC, no SEBRAE, no SENAC, no SESI, em todo o Sistema S, na Prefeitura, nas secretarias. Eu venho de uma experiência na cidade de Camaragibe, que todas as campanhas de saúde que aconteciam na cidade, eram os artistas que faziam, entende? Tudo, campanha de vacinação, lá estavam os artigos, o povo de teatro, os quadrilheiros, o povo de música, na rua. A secretaria de saúde contratava os artistas de Camaragibe para fazer campanha de saúde. Era ótimo, porque esse dinheiro, esse recurso, ele girava dentro da própria cidade. Era um mercado de trabalho para os artistas e os artistas da própria cidade conhecem a sua cidade, conhecem as suas necessidades. Então, o que eu sugiro, o que eu penso, é que os artistas, eles não devem somente procurar o setor da cultura. Os artistas devem procurar a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, o Departamento de Trânsito, porque em todos esses lugares existe mercado para a arte. E sugerir também que a Prefeitura, através dos seus diversos setores, utilizem mais os artistas de Aralipina para que eles participem das campanhas públicas de saúde, de habitação, de transporte e segurança. E eles vão perceber que quando a própria comunidade se envolve de forma significativa nesse processo, é muito mais fluido, é muito mais rico, é muito mais interessante. Então, é difícil, mas a gente precisa aprender a superar essas dificuldades sendo criativos. Vou explorar agora um pouco a Dona Valkyria, né? Valkyria, a cultura, o que vou me referir agora, essa parte da cultura, que a parte musical, a parte teatral, a parte regional, vamos supor o seguinte, está tendo alguma transformação através dos tempos na cultura, na nossa cultura aqui em Ternambuco? Bom, se você me perguntar isso de uma forma mais abrangente e focar um pouquinho mais em artes visuais, que é o meu campo de atuação, o que eu posso dizer é que muitos artistas estão ainda, sim, produzindo, muitos artistas estão se reinventando, muitos artistas estão em plenatividade. Então, não é algo que está estagnado. Então, existem os artistas, inclusive os artistas que trabalham com um tipo de materialidade que pode ser bem ancestral ou seja pensado, seja ultrapassado, enfim, que é o barro, por exemplo. Então, tem muitos artistas que trabalham com barro em várias cidades que, nesse momento, estão sempre tentando fazer com que a sua arte seja o mais contemporânea possível, que dialogue muito mais com as suas realidades e com o atual momento. Então, por isso que o Sesc busca não só trazer artistas de fora ou artistas que tenham alguma projeção, mas, principalmente, dar o espaço e dar a oportunidade, inclusive, de fazer conexões, de fazer novas ligações com esses artistas que trabalham nesses lugares. Então, a gente vai em todos os lugares que tem Sesc, a gente, de alguma forma, está atuando nesse sentido. Certo. O setor gesseiro da nossa cidade, Araripina, ela é uma das maiores produtoras de gipsita, o gesso. E temos muitos trabalhos artesanais feitos com o gesso. Falta incentivo da iniciativa privada, dos gesseiros para difundir isso aí e jogar para o Brasil, para o mundo, essa arte que pode ser tirada também do gesso. Bom, isso a gente tem conhecimento e sabe que, por exemplo, quando a gente chega numa cidade, explorar essa atuação, explorar essas possibilidades, principalmente quando a gente sabe que existe uma demanda material, inclusive, mais forte, isso é muito importante. Aqui em Araripina, a gente já fez algumas ações em artes visuais voltadas para a pintura, para a fotografia, para o desenho. E a ideia é que a gente possa explorar ainda mais esses artesãos locais e que o Sesc possa dar oportunidade, sim. A gente ainda não tem um espaço específico, mas aqui em Petrolina, sempre que... Petrolina, aqui em Araripina, sempre que tem alguma ação em artes visuais, a gente busca fazer com que o espaço a receber a obra seja o mais digno possível. E aí, porque o foco é, além de mostrar a obra de arte, poder pensar a obra de arte sobre a perspectiva da educação. Então, todas as ações são feitas nessa perspectiva e a ideia é que a gente expanda ainda mais pensando nesse artista local. Bom, eu deixei a última pergunta para o seu Manuel, que não sei se o senhor vai concordar comigo ou não. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, o maracatu mudou o seu jeito de ser, a sua vestimenta? O frevo mudou o seu jeito de dançar, a sua vestimenta? A ciranda mudou o seu jeito de dançar, a sua vestimenta? A quadrilha de São João mudou? Então, a arte é a manifestação do povo no seu tempo, no seu lugar, no seu momento. E a arte, ela é movimento, ela é dinâmica, ela não é como um tijolo que você faz e ele fica muito tempo. E olha lá que até o tijolo, ele muda. Nada é permanente, nada. As identidades, elas são transgressoras, as identidades, elas não são rígidas, fixas. Eu entrei aqui nessa sala para conversar com você de um jeito, eu estou saindo de outro jeito. Assim também são as manifestações culturais. Eu não digo que mudou, transformou-se, adequou-se ao seu tempo, agregou novos elementos. Como eu disse, a arte é dinâmica, a vida é dinâmica. Então, eu sei que tem muita gente que diz assim, ah, mas a quadrilha junina não é mais aquilo que era. Veja, a quadrilha junina era um brinquedo espontâneo em que as pessoas se reuniam nos terreiros, nos grandes salões, nas praças, para fazer aquela quadrilha espontânea como brinquedo, como diversão. A quadrilha que a gente tem hoje, ela se transformou em espetáculo cênico. Essa mudança da quadrilha, e eu não estou dizendo se eu gosto ou não, eu estou dizendo que eu entendo isso, e eu concordo que a arte muda. Então, essa quadrilha que a gente tem hoje, ela não é mais aquele brinquedo que a gente se encontrava espontaneamente, livremente, e ia brincar. Ela hoje é um espetáculo cênico para ser assistida. E como espetáculo cênico, ela tem figurino, ela tem luz, ela tem música, ela tem movimento, ela é coreografada, ela se transforma num espetáculo cênico. E o espetáculo cênico tem suas técnicas. Então, eu diria que essa quadrilha junina que a gente tem hoje, ela é uma quadrilha junina que não é a quadrilha junina que era brinquedo, brincadeira, lugar de uma diversão espontânea, e passou a ser um espetáculo para a gente assistir. Então, ela tem regras, ela tem técnicas a cumprir. Entende? É como se fosse uma evolução, não no sentido assim, se é de qualidade, é uma evolução no modo de fazer. A manifestação mudou a sua dinâmica, a mesma coisa ciranda, o maracatu. Agora, juntamente com esse novo maracatu, com essa nova ciranda, permanecem as tradicionais. Uma coisa não anula a outra, uma coisa não impede a outra. Eu acho que no mundo há espaço para tudo. Você fez uma pergunta para a Valkyria sobre o gesso, sobre a gipsita. Eu, por exemplo, não conheço muito. Eu não tenho muito como falar sobre essa produção, porque eu não conheço. Eu sei que é uma matéria-prima excepcional para processos de criação. Eu sei que a gipsita pode gerar experiências, experiências artísticas fantásticas no artesanato e nas artes. Então, o meu desafio, agora eu vou lançar de volta para você e também para todo mundo que, por acaso, veja a gente. Eu queria conhecer, eu queria que vocês divulgassem, postassem, mostrassem para o mundo essa produção artesanal, essa produção artística gerada pela gipsita. E acho, sabe, Valkyria, que a gente pode ser o estimulador disso. A gente pode ser o provocador disso. De repente, trazer um profissional que lide com transformação de matéria-prima numa oficina aqui, aí sim é o papel do SESC. Gerar processos de conhecimento. Trazer alguém da área de artes que tenha experiências em transformação de matéria-prima para experiências artísticas e, quem sabe, a gente avance. Eu acho que é um desafio. Você lança um desafio para a gente. Eu aceito como desafio, transfiro para a Valkyria, transfiro para o SESC Ler de Araripina essa possibilidade de a gente contribuir com a continuidade da transformação da arte aqui na cidade de Araripina. Um prazer enorme estar falando com você, estar falando com seus seguidores e dizer que nós estamos, o SESC está aqui, para continuar esse processo de transformação, para a melhoria de vida e qualidade de vida de todo cidadão de Araripina e da região. Obrigado. 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 Obrigado.